Bom, nosso assunto é essencialmente a tentativa patética dos líderes europeus de conseguirem substituto para o gás rosso nesse inverno. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar é a seguinte. Segundo uma série de publicações americanas e sites americanos, as melhores universidades do mundo, segundo institutos americanos, são as americanas. Certo? Isso faz muito sentido. Por que eu falo isso? Se Harvard fosse assim tão boa, os economistas e administradores americanos não teriam quebrado o país deles. Não teriam conseguido a proeza de destruir o capitalismo, de ferrar com o Ocidente e de fazer com que os Estados Unidos, que em 1992 tinha a faca e o queijo da mão no mundo, porque a União Soviética tinha acabado, ferrasse tudo. Eles são uns idiotas. Uns grandes idiotas. Eles são burros. Ah, fora os Estados Unidos, as melhores universidades do mundo são as europeias, que formam pessoas ainda mais estúpidas. Bom, a gente poderia provar isso com a questão do petróleo. Uma série de políticos e especialistas europeus diziam que era fácil se livrar do petróleo roxo. Era só trocar por outro. Os jumentos não sabiam que você não pode trocar o petróleo de uma refinaria. Refinaria calibrada por um tipo de petróleo específico. E por 30 anos, perdão, as refinarias europeias foram calibradas para o petróleo russo. Sabe por que o petróleo, diferente do etanol, que não faz diferença se é etanol brasileiro, neozelandês, húngaro, se é etanol de aveia, de trigo, de cana, de mandioca, de milho, não faz a menor diferença, que é sempre etanol. Então, o petróleo é uma mistura complexa de substâncias, sabe? É quase um DNA. Cada tia de petróleo é diferente. Ok. Parece que eles entenderam que não dá para substituir o petróleo russo. Perfeito? Porque as refinarias são calibradas para o petróleo russo. Agora, os gênios inventaram que a Europa tem, no fundo, grandes reservas de gás, e é só usar esse gás no lugar do gás russo. Cara, é muita burrice, porque é física do ensino médio, Newton. Vamos lá. Cada gás tem um ponto de ebulição e liquefação diferente. Isso é básico, isso é química da mais básica. E isso é importante, porque cada posto de gás, uma mistura de gás é diferente. Certo? Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano e por aí vai. Existem vários tipos de gás. E nós estamos falando só daqueles hidrocarbonetos, mas ainda tem outros tipos. Então, as refinarias, que são as que usam o gás como matéria-prima, também são calibradas para mistura de gás específico. Você não pode simplesmente trocar. Os ingredientes para uma coisa são diferentes dos ingredientes para outra coisa. Imagine que uma empresa use gás para fazer ureia ou para fazer sulfato de armônia. Vocês acham que é o mesmo gás? Porque, pelo jeito, os europeus acham. Certo? Cada tipo de gás produz um tipo de matéria-prima para um tipo de necessidade. Então, as empresas se adaptam, se preparam, estão formalizadas para utilizar mistura de gás específica. No caso das empresas europeias, o gás russo. Então, você não pode simplesmente trocá-lo. Mas a burrice vai além. Como esses europeus esperam pegar o gás de um lugar e levar para outro? Será que elas não entendem que se o gás sai, a pressão diminui e com o tempo ele deixa de sair? Então, para o gás sair, outro gás tem que entrar. Da onde vai vir esse outro gás? Da Rússia? Será que eles vão injetar ar? Nossa, pode injetar. Não pode jumento. Sabe por que não pode? Porque quando você injeta ar, ar é diferente de gás. Certinho? Diferente de gás natural. De propano, botano, metano, netano, do que seja. Então, se você injetou ar atmosférico, você está alterando a mistura de gás. E com o tempo, seu gás adulto não vai servir para nada. Porque o gás que se usa é muito diferente do gás que a gente respira. Isso parece óbvio, não é? Porque se eles usassem o gás que a gente respira, era só retirar da atmosfera. Então, você não pode simplesmente injetar gás atmosférico para aumentar a pressão. Porque esse gás atmosférico se misturaria com o gás que as empresas precisam. Sabe? É uma formulação enorme de burrice em cima de estupidez. Não tem como retirar o gás sem fazer burrice. Não tem como transportar o gás sem fazer burrice. Não tem como armazenar o gás. Como é que vocês acham que é armazenar gás? Nossa, que coisa linda! Um milhão de toneladas de gás altamente inflamado e explosivo. Vou colocar no meu quintal. Será que é assim que eles acham que funciona? Vocês acham que é fácil extrair o gás, processar o gás, liquefazer o gás, transportar o gás? É a coisa mais simples do mundo. Você faz em três semanas. Gente, setembro já está terminando. O inverno está chegando. Certo? Eles não têm mais tempo. Eles necessitariam anos para conseguir fazer uma coisa remotamente parecida com tirar o gás das famosas reservas que ninguém sabe que existem na Europa e levar para quem precisa. Anos, anos. E eles não têm anos. Imagina se fala assim, ó, vou te dar uma proposta. Você vai ficar um ano sem comer, mas depois você vai comer o que você quiser, o resto da vida. Você aceitaria? Claro que não, né? Porque você morreria de fome. Ninguém se alimenta da comida que vai vindo daqui a um ano. E ninguém utiliza o gás que vai vindo daqui a três, quatro, cinco anos. Isso é burrice. Você precisa do gás agora. Agora. Nesse momento. Perfeito? Os europeus precisam do gás agora. É por isso que em Magdeburgo, hoje mesmo, milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o governo alemão, daquela coisa, do Olaf Scholz, né? Gritando, Nord Stream, Nord Stream, Nord Stream. Porque eles sabem que precisam de gás para agora. O preço do gás subiu quase mil por cento. Uma porrada de empresas europeias, não só alemãs, estão fechando porque não dá conta de pagar a conta de gás, a conta de energia. Se para as empresas é ruim porque elas fecham, para as pessoas que precisam do gás e do aquecimento para sobreviver no inverno, é pior, porque elas vão morrer. E você não pode falar, adia sua morte por congelamento, por uns três, quatro, cinco anos, porque nós já vamos resolver o problema. Isso não existe. Os europeus entraram em guerra com a Rússia, a guerra por procuração, a manda dos Estados Unidos, e não pensaram sequer no óbvio. Vão pagar caro por isso. O mínimo que eles deveriam fazer é derrubar os governantes. Colocar a gente mais sensata e um pouquinho mais inteligente. Porque eu estava até refletindo. Eu vi um estudo que o Brasil foi um dos poucos países do mundo que o QI caiu. Aliás, ele vem caindo reiteradamente. Uma educação ruim se transformando em uma educação péssima, que passou por uma educação horrível, e aí veio a reforma da educação, do ensino médio, do golpista Michel Temer, do MDB de São Paulo, e do Jair Messias Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Não foi discutido com a sociedade, foi aprovado a toque de caixa, e é uma ferramenta de estupidificação. O ensino médio que gera ruim vai ficar muito, muito, muito pior. Então nós que já éramos um povo de burros, Deus nos livre. Deus tem misericórdia das novas gerações. Mas, de toda forma, é isso. Acho que se a gente trocar de governo, a gente pode reverter. Para voltar a ficar só ruim, como era. Não custa sonhar, né? Nesse país, as coisas voltarem a ficar ruim, é um avanço enorme. De toda forma, nós, pelo menos, não corremos o risco de morrer de frio. Os pobres europeus, sim. Mas, antes disso, eles vão quebrar. Uma lástima, mas foi escolha deles, né? Paciência. Ninguém é obrigado a semear, mas todo mundo é obrigado a colher. Lembre-se disso. Quando for votar, principalmente. Até.